Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. A atriz famosa namora mulher 34 anos mais velha. O mundo parece que anda para trás. Às vezes, você não acha, sinceramente, com tantas coisas produtivas para nos ocuparmos, ainda preferimos o papel de fiscal da vida alheia. Como explicar, então, a atitude da atriz Sarah Paul Wilson, 43 anos, que está sempre precisando defender o seu direito de namorar a colega de profissão, Olan Taylor, de 75 anos. A título de curiosidade, Olan Taylor interpretou a personagem Evelyn Harper, mãe de Charlize Shein, na série de grande sucesso Tuan Halfman. Mas, voltando ao tema inicial, a atriz vive rebatendo críticas ao seu relacionamento homoafetivo com uma pessoa mais velha. Foto, reprodução. Acredite, a estrela do filme Oito Mulheres e um Segredo é instigada, em entrevistas, a rebater críticas ao seu relacionamento com Olan, mais velha do que ela 34 anos, com quem namora desde 2015. Gente, precisamos correr um pouco para fazer parte desse mundo. As pessoas têm o direito de viver suas histórias e relacionamentos. Resumindo, uma busca a sua felicidade. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.